Salve, salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo. Cara, acabei de chegar do trabalho, hoje é sexta-feira, certo? E eu tava aqui pensando, galera me ajuda cara, eu tô precisando de ajuda galera, sério. Se você puder me ajudar eu vou ficar muito agradecido. E outra coisa, não sei porque eu tô com o boné de lado, porque não tem nenhum motivo. E eu tô sem camiseta porque tá um calor, tá um calor violento aqui em Minas Gerais, tá muito quente. De manhã, à tarde e à noite. Calor, calor, calor. Casa aberta, ventilador ligado sempre, não repara minha cama, não está arrumada. Mas vamos ao assunto aqui. Galera, eu quero ajuda. Eu quero que vocês deixem nos comentários desse vídeo, me dê sugestões de vídeo. Eu quero mudar alguma coisa no canal. Lembrando, eu não gosto de dar grau, empinar. Não gosto e não sei e não ligo com isso, porque não é minha área. Minha área é outra coisa, né? É, nas paradinhas de moto. Galera, então me diga aí nos comentários o que eu posso tá melhorando. Se eu tenho que trocar as músicas de fundo, se eu tenho que ser mais sério ou se tá bom assim, que às vezes eu faço vídeo engraçado e às vezes não. Às vezes eu falo da minha realidade, dos meus sonhos, meus planos que eu tenho para frente, certo? E eu queria que vocês me ajudassem. Oi? Eu tenho um celular, cara. Eu sou diferente, cara. Eu tenho um smartphone. Que bosta! Hoje até criança tem, mano. Só uma brincadeira para descontrair. Deixem dicas, galera. Por favor, conto com vocês. Muito obrigado a todos que estão inscritos no canal do Alex Dex. Tamo junto. Muito obrigado. Boa noite. Ótimo final de semana para vocês. E eu tô me sentindo muito bem, cara. Mais uma semana de trabalho conquistado. E eu tô muito feliz, cara. Muito feliz essa semana. Trabalhei muito, muito sol. E mesmo assim eu tô me sentindo gostoso. Não, não é isso que eu ia falar, mano. Não é isso. Eu tô me sentindo gratificado. Gratificado. Então, me ajudem nessa aí. Grande abraço. Eu sei que eu posso contar com vocês. Tem muitos amigos aqui que seguem o meu canal há mais de um ano. Então, beleza. Aqui eu tô queimado, mano. Aqui eu tô marrom aqui. E aqui tá preto, mano. Por causa do sol. Calor, mano. Olha. Tamo junto. Grande abraço. Boa noite. Bom final de semana. E é nóis. Fui! Tchau, tchau.